A gente vai lá, mergulha na hora que eu vou e você vai pegando a onda de porquê Ali é assim, ó, você fica debaixo dele De baixo também não, né? Oi? De baixo também não Ah Só tem uma, mano, ó A menina está fera, olha Caralho, no final é um de palhaço e o outro com um É sempre assim É só depois de hoje eu vou pegar o doutor Eu vou ficar aqui com um de palhaço, olha aí Eu vou pegar aqui com um de palhaço e o outro com um de palhaço, olha aí É sempre o tempo em que eu vou pegar aqui com um de palhaço, olha aí Obrigado.